Bom pessoal, é o seguinte, eu estou de carro, não estou de moto não, tá? Mas eu vou tentar aplicar o máximo aí para as situações para ficar simples e fácil o entendimento. Nessa posição, o veículo passou, você confere novamente para o retrovisor, para ver se tem alguém depois dele, se não tiver, volta para a sua informação central, o seu posicionamento central na banda de rodagem conforme você está seguindo. Beleza, fica preocupado com a visão frontal e olhando o seu retrovisor para ver se tem alguém atrás de você. Digo isso porque quando o trecho é muito reto, que você não vive a expectativa de uma curva, isso te faz com o efeito chamado zona de conforto. Bate aquele sono, você que já está com a moto de baixa cilindrada, doido para chegar, se você for ansioso, que não é o meu caso. Aí você vai ficar ali só olhando para frente, só olhando para frente e aí, caga e anda, porque está vindo atrás. E é nesse momento de caga e anda, que ainda que o cara esteja te vendo, ele não vai passar por cima de você, mas ele vai passar na sua lateral em alta velocidade, você vai tomar um susto e vai acontecer isso. Sair literalmente da pista, ou então bater aquele pânico e parar a contramão, sem saber o que está fazendo. Tentar voltar para o campo central de posicionamento e já tem outro veículo atrás de você que tomou sua posição. Resultado, corisão lateral, o carro vai se safar e você que está de moto vai ganhar um chão. Entendeu? Isso é fato, tá? Vocês podem analisar que grande parte dos acidentes acontecem por conta disso. Você não está atento com as informações do seu retrovisor e quando mesmo se espera, alguém muito veloz passou do seu lado e te deu um susto e você ficou baratinado. Então, além da visão frontal, muito importante é a visão de retaguarda. Analisando aqui para ver se dá para a ultrapassar, mas ultrapassar a gente tem que ser no local certo e no momento certo. Vou esperar mais um pouco. Embora esteja tracejada, pessoal, eu não posso ultrapassar de caráter aleatório. Está tracejada, vou meter a porra para o lado. Não, tem que olhar para que ser identificado. Beleza? Ainda não dá. Então é isso, tá bom? Terrenos de planície, visão frontal constante e visão retaguarda constante. Beleza? Vamos falar agora de trechos de planalto, tá bom? É meio tipo pela existência de locais panos e alto. Já está dizendo planalto. Exemplo. Aí na frente, vocês estão vendo a subidinha. Não é um planalto propriamente dito, mas vocês estão vendo que o horizonte está acabando. É muito importante que você, motociclista, quando estiver no início do clube de subida, você já visualize o seu retrovisor. Por quê? Se vier alguém, você já está ciente dessa informação. Quando você chegar no topo do ponto mais alto, que é onde estamos aqui agora, quem está vindo rápido atrás de você, já perdeu seu campo de visão no horizonte. Já não te vê mais. E aí você já fica aqui stand-by, ó. Na direita. Porque o cara está vindo em alta atrás. Quando ele subir o monte, que ele destampar no monte, você já está aqui, ó. Já está prevenido no seu lado direito. Ele vai passar do seu lado, ele vai até puxa. O cara é desenrolado. Eu estava atrás dele em alta, ele vivendo a distância. Diferente de você estar aqui, ó. Voador, voando aqui. Não quero nada com a obra do Brasil. Chegou o pico de serra, você iniciou, está no meio, está no limite máximo de altura, terminou a serra, permanece no campo de visão central da pista. O cara está vindo de lá de trás, estabacado, chamando uma xixa. 180, 190, 200, conta de estampa, ó, você no meio da pista. Nesses casos aí, tem que tomar susto certo. Aí é levantar a mão para o céu e chamar por Deus, viu, pai? Porque ele já não está vindo lá ultrapassando, ele já está na mesma pista de velocidade. Então isso aí se chama campo de visão, tá? E dinâmica de deslocamento. É você assumir o seu posicionamento correto na pista, de acordo com as características da via. Cada situação é uma situação. Nada pode ser feito de caráter aleatório. Repito isso constantemente. Recapitulando, planície. Estou aqui no centro da pista, o local mais favorável. Não posso estar muito aqui próximo e também não posso estar muito aqui próximo. Eu tenho que estar no centro. Porque qualquer elemento surpresa, a minha esquerda, eu vou ter essa opção. De repente até para sair do acostamento, ó. Licença aqui, senta para a esquerda. E me safado é a situação. Ou vice-versa. Eu estou aqui no centro, elemento surpresa ao lado direito. Olhar para frente, contra mão, é faixa contínua. Eu não quero nem saber, não está vindo ninguém. O importante é ficar vivo. Você faz isso aqui, ó. Em situações como essa, você pode agir sim, para contra mão. Não está vindo ninguém? É faixa contínua? Está tendo um campo de visão frontal, não vem ninguém? É melhor do que bater no animal, bater no buraco, no pedaço de pneu que está no chão. Então, a posição é essa. Tá bom? Existem rodovias federais que a linha central da pista, ela tende a ser mais alta. Justamente para favorecer uma estabilidade na curva. Beleza? O carro fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu cuidar aqui a posição na câmera. É como se ficasse assim, ó. Vocês estão vendo aí, tá? Nesse caso, eu recomendo vocês se aproximarem mais da linha amarela, a linha central. Por quê? Por conta da pista ser esse deslocamento, esse declive, faz com que toda a sujeira vá para o lado direito. Sujeiras que você muitas das vezes não enxerga. Tais como pó de pneu, areia, sementes de caminhões que levou soja, seja lá o que for. Tem coisa que a gente não consegue ver, tá bom? E muitas vezes nós estamos aqui no campo central, justamente onde estamos perdendo a aderência ao pneu com o solo, por conta dessas micropartículas. Aí chegou a curva, você entrou forte na curva, o que é que vai acontecer? Vai distracionar o pneu e não vai dar outra. Novamente, ó. Acostamento. Bum! Tá, tá, buf! Vai abraçar o negão. Tá entendendo, pessoal? Então, será que esse regadinho básico são coisas simples que se nós aplicássemos, dá tudo certo? Eu digo isso pra vocês entenderem que viagem não pode ser aleatória, não. Eu vou botar minha bagagem, vou preparar mochila, vou me picar. Não é isso não. Você tem que saber esses procedimentos, porque quem trabalha com precaução e prevenção tem sucesso. Tá bom? Felicidades pra todos vocês. Um abraço. Espero que tenham gostado. Contra o vídeo de mente um aboio. Dá um joinha aí no vídeo pra me ajudar. Eu vou estar sempre contando essas ideias maravilhosas, tá bom? E Deus já tá me abençoando mais ainda. Um abraço. Felicidades. Que Deus abençoe vocês. Valeu. E Deus já tá me abençoe vocês.